Nove yemenitas detidos na prisão norte-americana de Guantánamo em Cuba foram transferidos para a Arábia Saudita, anunciou no sábado o Ministério de Defesa dos Estados Unidos. Em Guantánamo há ainda outros 80 prisioneiros. O governo norte-americano tenciona encerrar o centro de detenção antes do final do mandato de Barack Obama.